Galera, estamos aqui com mais um vídeo no canal, se você ainda não é inscrito, se inscreve aí, ok? E deixa o like nesse vídeo, que a meta é de 2 mil likes, olha só! Estamos aqui em um novo simulador brasileiro, tá saindo muito jogo brasileiro e eu tô amando isso, né? Tô gostando demais, porque eu quero ver os jogos brasileiros dominando aí no Roblox. E saiu um aqui chamado Blade Champions, tá? Blade Champions. E o jogo, pelo que eu percebi aqui, tá top, então vou tá jogando aqui, vou tá apresentando o jogo pra vocês. O link tá na descrição, então quem quiser tá jogando aí, ó, já clica e joga, tá? Que o jogo tá incrível, isso eu posso garantir pra vocês. Vamos lá, ó, tem aqui o prêmio do grupo, né? Eu não estou no grupo, então não tem como pegar. Mas tem ali, cadê? O Daily Heward, né? Que é algo que todo mundo pode pegar. Gain 20 de moedas. Deixa eu treinar aqui com uma espada, cadê? Tem como treinar com a espada ou não? Ah, estou no level 1. Então se quer se dizer se tem level, tem como a gente passar de level. Então deve ter os NPC aqui pra gente estar derrotando, né, ó. Olha aqui os NPC aqui pra gente estar derrotando. Vem pra cima, meu irmão. Vixe, eles são fortinhos, né? Eles arrancam até aqui bastante vida. Mas mesmo assim não são páreos para mim. Só que a minha vida tá descendo aos poucos. E eu acho que eu não sei se eu consigo derrotar 5 desses, né? Eu já tô no terceiro e minha vida tá na metade. Eu tô achando que eu não vou conseguir derrotar mais do que isso, não. Eita, isso aqui parece ser mais forte. Ih, deu ruim pra mim. Não, consegui vencer ainda. Ok. Agora você, vem. Ó, tô no level 1, mas eu quero passar pro level 2. Vem você, isso. Não, não, eu vou morrer. Não, 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 não. Quase, minha vida ficou no vermelho. Ufa, minha vida ficou bem no vermelho. Ó, agora eu vou morrer, que esse aqui é muito forte, ó. Fica vendo, ó. Já era. Mas o bom é que é rapidão, ó. Você já morre, já respawna e já vai pra cima deles de novo. Cadê eles? É pro outro lado. O que que eu tô fazendo aqui? Peraí, tem ovo aqui. Tem ovo aqui de pet de Robux, ó. 79 Robux. Então vamos comprar. Então vamos comprar, pronto. E que pet que é esse? Opa. Ah, ok. Vamos ver se é forte ou não. É, até que parece ser forte, né. Dá mais dinheiro, mais experiência, mais money. Então vamos pra cima. Agora eu vou passar de level mais rápido, hein, galera. Agora sim eu vou passar de level muito mais... Não, esses touros aqui são muito fortes, galera. Eu não consigo derrotar eles. Eles são... Eles têm muita vida. Esse tourão ali tem muita vida. Tá chovendo? Que incrível, mano. Chove no jogo. Ó, ovo ataque é esse aqui também. Peraí, deixa eu mandar salve aqui. Pelo que eu percebi, como é jogo brasileiro. Tem vários brasileiros que até me conhecem. Ó, tem um developer que é o dono do jogo, né. Que é o... Aipadu. Ó lá, ele falou pra usar o código. Ó lá, falou pra usar o código ali. Tá vendo? Não, Jeff Blocks. Então deixa eu usar. Vamos ver o que esse código dá, galera. Ó, Jeff Blocks. Pronto, Jeff Blocks. É igual o nome do canal aí, né, ó. Pronto, sucesso. O que eu ganhei? Eu não vi o que eu ganhei. Um pet. Opa! Ó meu pet, galera. Eu tenho um pet no jogo já. Eu não sabia disso. Eu juro pra vocês, mano. Eu não sabia que eu tinha um pet nesse jogo. Ó, tem um tester ali chamado G-Gamer. Salve aí, G-Gamer. Tem o Antônio Neto também. Salve aí, Antônio Neto. Quem mais tá aqui no jogo pra mim? Tá mandando salve? Quem mais? Quem mais? Quem mais? Tem aquele imã, dip ali. Salve também. Tamo junto. E é nóis. Agora vamos lá, galera. Eu vou acabar com esses NPCs de uma vez por todas. Que eu preciso tá passando de level mais ainda do que eu já passei, né? Que eu já tô no level 2. Olha isso. Se eu não me engano, acho que tem boost também nesse jogo, né? Vamos ver se tem. Ó, tem como comprar dinheiro. Tem como comprar level. Tem o membership, que é o VIP. Vai, vou comprar o VIP de 2 horas aqui. Tá ok? Vou comprar o VIP de 2 horas. Mas o melhor VIP que tem é o permanente, né? Que dá um patch exclusivão aí. Então é incrível. O VIP normal, ó. Ele só dá isso aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês aí novamente, né? Só pra vocês verem. O VIP normal, ó. Só dá uma tag. No caso, você consegue pegar os baús de VIP também, né? Aumenta o slot de patch e também dá um patch mais pra equipar aí, ó. Tem como equipar um patch a mais. Eu posso equipar 3 patch, ok. Vem, vem. Foge não, rapá. Foge não. Eu preciso ver o shopping ali pra ver quanto que custa as próximas espadas, né? Eu quero que tá pegando as espadas melhores do que essa daqui. Então vamos lá. Ver onde é que fica o shopping aqui. Cadê o shopping? Tem a Ilha Viking ali também, ó. Mas se eu já tô perdendo pra esses bichos aqui, imagina se eu ir pra Ilha Viking. Tenho certeza que eu vou tomar uma surra grande ainda. Ó o baú VIP aqui. Opa. Vamos ver o que a gente vai coletar nesse baú. O que é que a gente coletou? Cadê? O que foi que a gente coletou mesmo? Que não mostrou? Na verdade, nem coletou ainda. Eu já comprei o VIP. Mas será que tá mostrando se eu sou VIP ou não? É, galera. Será que eu vou ter que sair do jogo e entrar de novo? Deixa eu dar um reset aqui pra pegar o baú. Se eu não conseguir pegar é porque tem que sair do jogo e entrar de novo. Aí é complicado, né? Aí é complicado, ó. Vamos ver. É, não deu certo. Tem uns caras aqui que tá cheio dos pets, mano. Ó, tem pet meu. Tem pet do Itoaki, do Shadow, do Guaraná, do Marcos Drummond, que é meu tio. Tem também ali do Beteiro. Tem também do Rick, né? Tem o do Russo aí. Sou muito fãzaço do Russo. Tem desse Kingzão aqui. É, eu acho que falei o nome de todos que estão aí, né? Peraí, tem um pet aqui atrás também, ó. Ah, não. O pet do Rick parecia ter dois, mas era um só mesmo. É, o baú VIP eu não consegui pegar. Que pena, né? Tem boss também ali que a gente pode estar entrando. Mas eu quero ver o shopping e que espada a gente vai estar pegando, né? No caso aqui pelo Covid, tem três ilhas. Depois que eu entrar na ilha Viking, vai ter uma outra ilha, né? Ó, vamos ver quanto custa isso aqui. É, já tô equipado com essa espada já. São duas espadas, né? Ó, são duas espadas. Já começou a ficar mais maneiro. Começou a ficar mais top. Deixa eu pegar mais um pet de Robux. Pronto. E pra pegar os pets ali normal, precisa de muito ouro, véi. Deixa eu ver o preço ali de direito. Esse aqui é seis mil, aquele ali é três mil. E esse daqui é mais caro ainda, se não me engano. Cinquenta mil. Cinquenta mil. Mas é presente. Agora, o que a gente ganha com esse presente aí? Deve ser incrível, hein? Esse é algo bem incrível. Deixa eu ir pra logo esse pet aqui. É, tinha pets melhores do que esse, né? Eu sempre pego o pior pet, né? Sempre. Vem. Ó. Nossa, com duas espadas agora ficou muito melhor. Com duas espadas ficou muito melhor. Já passei de level. É isso aí. Continuo passando de level. Vem todos vocês. Vem todos. Pode vir todos. Aquele gigantão ali, eu ainda não consigo vencer pra ele, né? Vamos ver. Ele tá com cem por cento de vida, ó. Eu tô conseguindo arrancar muita vida dele. É. Eu tô conseguindo arrancar muita vida. Mas eu ainda não sei se eu consigo derrotar ele não, hein? Eu vou conseguir derrotar sim, galera. Quando eu passei de level, eu ganhei mais vida. Então eu tô aguentando mais os golpes deles. E agora com essa espada aqui, eu tô arrancando bem mais vida do que antes. Então eu acho que eu vou conseguir derrotar ele sim, ó. Vai. Clica mais rápido, clica mais rápido. Eu preciso vencer logo. Isso. Tô quase vencendo. Vou conseguir vencer. Vou ficar com pouca vida, mas vou conseguir vencer. Mas não compensa eu estar enfrentando ele ainda. Mas apesar disso, ele dá muito ouro. Que que é isso? Dá muito ouro e muita experiência. Não. Se eu ficar enfrentando eles, eu vou passar de level muito rápido. Ó. Vocês podem ver que esse aqui, ó. Esse aqui tá com pouca vida. Eu já peguei ele com pouca vida. Mas pelo menos eu vou estar conseguindo derrotar ele. Ó a espada do cara ali, mano. Neon. Ó. Do G-Gamer. A espada dele é neon. Tá top. Vamos lá pegar então espadas melhores. Essa é a minha risada do mal. É. Vamos pegar aqui tão espada melhor que essa. Eu comprei. Pronto. Ok. Aqui ele tem essa daqui. Vou pegar também. Pronto. Peguei também a espada igual a dele. Ó. Duas. É. Mas a minha não é neon. A dele é neon. Meu pet é bom? É bom, galera. Eu sei disso. Mas eu vou ter que pegar mais um pet de Robux. Pra tá equipando três. Eu vou ter que tá tirando meu pet. Mas vocês viram aí, né? Utilizem meu código logo quando vocês entrarem no jogo. O link tá na descrição, como eu já falei pra vocês. E eu sempre pego o pior pet, mano. O de 40%. Eu sei que tem outros bem melhor que ele. Mas eu tenho que pegar sempre o pior. E eu percebi uma coisa. O VIP pra funcionar, eu acho que tá saindo do jogo e entrar de novo. Que era pra mim tá equipando pet a mais. Se não me engano, eu acho que só pode equipar três pets. E eu equiparia quatro, no caso, com o VIP, né? Só que aí eu não vou tá saindo do jogo não, beleza? Que eu quero tá deixando esse vídeo pronto o mais rápido possível pra vocês. Só sei que esses aqui, eles só tão aguentando um hit. Olha isso, galera. Tô muito mais forte. Que isso. Tô muito forte. Então os tourão ali não vai aguentar muito também não, hein? Vamos pra cima dos tourão, então. Vem, os tourão. Olha ele aqui. Vem pra cima, meu irmão. Ó, 40. Tô arrancando de 10. Tô arrancando 40 agora. Então vai ser muito fácil estar vencendo ele. Olha isso. Já venci. Beleza. Vamos vencer esse outro aqui também. Isso. Vamos acabar com esse touro, véi. Toma aí, touro, véi. Já era o touro, véi. Aí, agora esse bichinho aqui. Agora esse daqui. Pronto. Agora esse daqui. Agora esse. Beleza. Vamos lá. Vamos sair destruindo tudo, mano. Já tô no level 6. Agora que eu percebi que eu tô ficando ultra mega forte. Tem gamepads aqui também, ó. Gamepads dá mais dano, dá mais ouro, mais experiência. Essa aqui dá mais ouro. Vamos comprar pra ganhar mais ouro? Eu não sei se a gamepads tá funcionando já, tá, galera? Se tiver que sair do jogo, eu não vou saber, mano. Sério mesmo. Se tiver que sair do jogo, eu não vou saber. Que eu não reparei a quantidade de ouro que eu tô ganhando. Quanto que eu vou ganhar agora. Vamos ver quanto que eu vou ganhar agora. Ó. Pelo que eu percebi, tô ganhando a mesma coisa. Então, é. Pelo jeito que eu vi aqui, vou ter que sair do jogo e entrar de novo. Para que a gamepads de ouro funcione. É. Seria bom se colocasse pra você comprar a gamepads e já funcionar dentro do jogo mesmo. Para não ter que sair, né, galera? Porque é complicado, mano. Porque se eu tiver que sair do jogo, aí eu tenho que botar o vídeo, preparar o vídeo tudo de novo. É, mas pelo jeito vai ter que ser isso mesmo, galera. Vou ter que sair do jogo e entrar de novo rapidão. Entrei no jogo novamente. Vamos ver aqui quantos pets eu posso equipar. Era só isso mesmo. Só três pets mesmo. Eu, hein? Que estranho. Ó. É aqui, kill effects. Não tem nenhuma. Que pena, né? Que eu não tenho nenhuma. Vamos ver agora o ganho de ouro se aumentou. Agora vamos ver se aumentou. Pera aí. Ele tem o quê? Auras? Em breve. É, vai ter auras em breve aí. Então, que venha logo uma nova atualização. Pera aí. Apertei o botão errado aqui sem querer. Agora vem. Vamos ver se vai dar mais ouro. Eu tava ganhando, acho que era 550, era 650. Tem que ganhar mais de mil então com o dobro de ouro, né? É isso mesmo? Tem que ganhar mais de mil então. Vamos ver se eu vou ganhar mais de mil. Não, continuei ganhando mesmo quando dá de ouro. Eu, hein? Eu, hein? Que estranho. Ó, 5.790 de ouro. Vamos ver pra quanto vai ali de ouro. Que aí a gente vai saber se tá aumentando ou não. Não, galera. Parece que tá normal. Ó. É, pelo que eu percebi, tá normal. Eu acho que a Game Pass não tá funcionando. Então, beleza. Vai acabar. Vem. Pode vir pra cima, meu irmão. Pode vir pra cima. Vocês dizem que são os brabos? Então pode vir pra cima. Mas eu tenho certeza, galera, que o dono do jogo vai tá arrumando isso daí, né? Vai tá colocando pra funcionar aí normalmente as Game Pass. Ó, tava difícil no começo pra ganhar ouro, porque eu não consegui derrotar esses mais fortinhos aqui, né? Agora que eu tô conseguindo derrotar ele, agora eu tô ganhando bastante dinheiro. E eu vou ganhar ainda mais, que agora eu vou estar comprando outras espadas. E a minha meta ainda nesse vídeo é tá pegando pelo menos uma melhor espada, né? Já precisou, mano? Pegar a melhor espada do jogo? Vai ser incrível, né, galera? Então vamos rumo a isso aí. Se eu não conseguir pegar a melhor espada, pelo menos eu vou ter tentado, né? Ó, quase consegui comprar aquela outra ali. Ó, toma essa espada aqui. Ih, tem um efeito, é muito bonita. E com certeza deve ser muito forte e dolorida, né? Vamos fazer, ó, rimou, bonita e dolorida. Olha isso, mano, toma isso aqui. Eu vou fazer a limpa no mapa. Ó, 80 de vida, tá arrancando o dobro. O dobro. E agora eu vou pegar uma que vai dar duas dessas, né, se não me engano. Então vamos ver lá. Se é isso mesmo? Vamos correndo aqui rapidão. Vou ir até onde ficam as espadas aqui. Vou tá pegando uma mais forte que essa aqui ainda. Quero só ver o que que eu vou aprontar. Olha só essa daqui. Peguei uma que é dupla. Que é aquela que eu tava usando, só que agora dupla, né? E quando se fala de espada dupla, sai da frente. Ó. Vral. Ih, não pegou o golpe nele não. Já pegou. Vem. Vou sair quebrando tudo. Tô nem aí. Depois eu quero ir pra área viking. Será que já tem como eu entrar nessa área ou não? Ó. Tem que comprar. Precisa no level 10. E tem 90 mil de ouro. O que que é isso? Então bora fazer o seguinte. Eu vou ficar farmando aqui. Até chegar no level 10 e tem 90 mil de ouro. Tá ok? Opa. Olha só o que encontramos aqui, ó. Um código secreto chamado use code rubux. Vamos ver o que que esse código faz. Olha só. Rubux. Pronto. Sucesso. Vocês acreditam que eu não percebi o que o código deu? Porque não aparece na tela, tipo, ah, ganhou tanto de ouro ou tanto... Entendeu? Eu não reparei o que foi que eu ganhei. O que? Ganhei uma aura de rubux? Foi isso? Uma aura de rubux? É isso mesmo? Nossa, achei lindo, galera, isso aqui. Olha isso. Pera aí. Se eu vim aqui e tirar o kill efetix, é isso mesmo? Não, não, né? Não, não tem nada a ver. Essa aura de rubux é outra coisa, mano. É um código secreto de aura. Olha só, galerinha. Que incrível, mano. Eu gostei dessa ideia. Gostei. Ó, vamos lá. Que mais jogos brasileiros aí façam isso. Até jogos gringos, né, mano? Coloquem códigos secretos aí no mapa. O primeiro jogo que fez isso, não me engano, foi o Ninja Legends, né? Nossa, eu amava, velho, Ninja Legends. Toda atualização tem um código novo. Todo. Toda atualização tem um código novo no Twitter e um código novo secreto escondido. Era muito bom. Olha só, vocês podem ver que eu estou indo para o level 10, mas só tenho 40 mil de ouro e eu preciso de 90 mil. Falta muito ainda para 90 mil de ouro. Por isso que eu estou achando que eu não vou conseguir nesse vídeo estar pegando a melhor espada, galera. Sim. Nesse vídeo ainda eu não vou estar conseguindo pegar a melhor espada. Me perdoem, tá? Mas não dá, mano, porque tem mais duas áreas no caso, né? Tem essa aí que eu preciso de 90 mil de ouro para desbloquear e depois vai ter mais uma outra área. Então para estar fazendo tudo isso leva muitas horas, entendeu? Leva muitas horas. Então o que eu vou estar fazendo? Esse vídeo é só para estar apresentando o jogo para vocês. Beleza? Só estou apenas apresentando aqui o jogo para vocês. Eu vou estar finalizando esse vídeo já já. Deixa eu só ver se eu vou conseguir pegar uma espada mais top ali. Vamos lá. Deixa eu vir aqui pegar uma espada mais top. Ah, deixa eu começar para vocês os pets que eu consegui pegar, ó. Peguei esses pets de Robux aqui, tá vendo? Que dá mais força que os outros. Que antes eu só pegava esses porquinhos, né? Agora peguei uns aí mais fortes. Ficou incrivelmente incrível. Opa, vamos atravessar aqui por baixo. Não, não deu para passar ele por baixo. Total de money. O top 1 tem 9 milhões. O total de experiência, o top 1 tem 8 milhões. E aqui o top 1 tem 22 horas de jogada de jogo, né? Então vocês podem ver que o jogo é bem novo mesmo. Top total de kills, 4 mil que tem primeiro. Ok. Quantas kills eu tenho? Eu tenho 200 em uma kill. Já estou no top global? Olha eu aqui no top 27 global. Galera, o bom do jogo novo é isso. Isso que é o top de jogo novo. Você sobe rápido para o top global. Então aproveitem. O link do jogo está na descrição. Vem jogar aí. Já sobe aí, beleza? Vamos ver aqui o que eu posso estar fazendo. Ó, vou comprar essa aqui. Ó, duas espadas. O dinheiro não dá. O dinheiro não dá, mas a espada aqui é top. Que é uma espada longa, né? É uma espada longa. Mas eu preciso de 50 mil agora de ouro para estar pegando. É aquela outra espada ali. Mas bora ver aqui. Ó, vai. Vá. Toma. Todo mundo. Pode vir para cima. Bom que essa espada também é mega ultra forte, né? Pode vir aí os tourinhos, ó. Ó os touretos aí, ó. Os touretos já era. Derrotei eles e fiz torresmo com eles. Mas é touro, né? Porco, né? Porco é para fazer torresmo é com porco. Não sei por que eu falei isso. Mas beleza. Vamos. Pode vir todos. Sabe o que eu vou fazer? Vou entrar lá no boss para ver o que acontece. É. Vou entrar lá no boss e ver o que acontece. Boss, cadê você? Ô, boss. Ó o boss aqui. Vamos entrar... Estar entrando aqui no boss. 100% de vida. Será que ele é muito forte? Vamos saber agora, né? Meu Deus, véi. Cada golpe que eu dou não arranco nem 1% da vida dele. É, galera. Agora que eu vi que esse boss, ele é realmente forte. Deu ruim para mim. Ó, 80%. Sendo que eu perdi mais do que metade da minha vida. Então eu acho que eu não comprei se eu estava vindo no boss agora não, hein? Apesar que se eu derrotar o boss, eu acho que deve dar muito ouro e muita... E muita experiência. Então bora fazer o seguinte, mano. Vou dar um corte nesse vídeo aqui. Quando eu estiver derrotando o boss, porque ó, eu vou sumir. Depois eu vou ter que voltar nele de novo, ó. Vou ter que voltar no boss novamente. O bom é que ele fica logo aqui atrás. Vamos ver se salvou a vida, né? Porque se recarregou a vida, não vai ter como derrotar ele. É, ó. Tá com a mesma vida que eu deixei. 60 e poucos por cento. Então bora. Vou dar o meu máximo aqui. Opa, chegou outra pessoa para me ajudar. Isso, me ajuda. Olha lá, 20 e poucos por cento. Olha as espadas que ele tem, mano. Que que é isso? A espada dele é top. Então eu posso ter certeza que o boss deve ajudar demais, mano. Olha isso. O boss é muito bom. Boss top. Mano, o boss é muito top. Quem foi que me ajudou aqui? Qual o nome dele? Foi o Leadoff Chank. É esse mesmo, ó. Olha o nome dele. Leadoff Chank. É, eu acho que é esse mesmo que se pronuncia, né? Nossa, que boss top, mano. Quanto tempo que vai aparecer o boss? Vai aparecer a notificação depois, né? Então eu vou meter o pé daqui. Depois vai aparecer... O que que eu tô tentado no chão? O que que eu tô tirando a soneca, rapaz? Então eu estou aí, como vocês podem ver, com 75 mil de ouro. Mas eu já vou conseguir ir para a próxima área, então, por conta do boss. 90 mil, né? Então eu vou esperar aparecer o boss novamente, né? Ó, derroto isso aqui também. Pronto. Mas bora fazer o seguinte, galera. Se vocês quiserem mais vídeos desse jogo, deixa o like aí, beleza? Que eu acabo trazendo mais vídeos para vocês, tá bom? Então, agora eu vou comprar uma outra espada. E já vou finalizar esse vídeo com sucesso, ó. Peguei uma outra espada. Agora só pode... Que é a última desse mundo, né? Se eu quiser pegar outras espadas agora, só no próximo mundo. Então, é isso aí. Tô com as duas espadas aqui, como vocês podem ver. Então, é nóis. Tamo junto. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Cadê minha hora de Robux? Meu Deus. Ah, galera. Fica por um momento aí. Não é sempre que fica, né? Não, olha. Eu utilizei de novo. Tá aqui de novo. Ó, tipo um código permanente. Então, gostei. É isso aí, galera. Esse foi o vídeo. Muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. É nóis. Tamo junto. E até o próximo vídeo. Falou!